Música Nossa primeira dica é para uma prefeitura do Piauí, prefeitura de São Francisco de Assis do Piauí. São 33 vagas para todos os níveis de escolaridade com salários variando entre 937, que é o mínimo, e até 10 mil reais. As inscrições acontecem até o dia 31 deste mês. As informações no site do Instituto Legatos.com.br. E a prefeitura de Teresina abriu 760 vagas para a Fundação Municipal de Saúde com salários de até 9 mil e 200 reais. As inscrições terminam agora, sexta-feira, dia 21, e você tem mais informações no site do Nucep, que é o organizador do concurso, nocep.usp.br. E da Universidade Federal do Piauí, que são 26 vagas para níveis médio e superior, salários passando de 8 mil reais. As provas acontecem neste domingo, dia 23. O horário de entrada é até 8 horas da manhã. O cartão de informação com o local da prova está disponível no site, que é o ufp.br.copese, que é a organizadora do concurso da Universidade Federal do Piauí. Temos também informações da prefeitura de Parnaíba, que tem edital previsto para os próximos dias e vagas para todos os níveis de escolaridade. A organizadora vai ser a Copese. E a gente acaba de receber informação também que tem edital lançado no estado do Ceará para agentes penitenciários. São mil vagas. Tem um site que é o aopc.org para você ter mais informações sobre esse concurso do Ceará. E mais tarde você pode rever essas dicas também no cidadeverde.com.